olá meus parceiros e parceiras aí do canal do tabinho vamos aí aos palpites de reforço para ptv também para federal ecologia no dia de hoje né hoje dia 24 dia do viado dia do cavalo e também o dia da cabra eu vou no viado aí com 96 vou no cachorro e com a 20 vou no porco com a 772 vou no leão em quase 064 e a cabra tinha aí com a 822 não tá aí ó 3696 13 20 tudo 7 final 2 6064 e 1822 sempre bom julgar o valendo duque de dezena para salvar né e tá aí ó alguns do que de dezena e também gostei de grupo a ver se a gente não tá linha nas próximas até dia beleza forte abraço a todos aí e boa sorte e aí